Você já acordou e pensou Nossa, que vontade de bater em uma fábrica hoje Bom, eu espero que não, senão você tá precisando de ajuda Mas hoje eu vou fazer exatamente isso Aqui no segundo oceano do Blocks Fruits nós temos a Factory Que pra quem não sabe é fábrica em inglês, né? O cara é muito bilingue E ela abre a cada uma hora e meia Chegando lá dentro a gente vai ficar batendo na fábrica basicamente Até a gente destruir um negócio chamado curry E no fim isso vai dropar uma fruta pra gente E o que eu vou fazer é ficar 24 horas batendo nessa fábrica O que vai dar no total 16 vezes Ai meu Deus do céu, me ajude com isso Então eu já vou vir aqui e ficar sentadinho Esperando a próxima Factory Agora vamos pra nossa primeira Factory E basicamente a gente vai ter que ficar batendo aqui igual um louco Pra torcer que venha uma fruta boa no final, mano Então só bora Eu só não tô entendendo porque que esse negócio fica mandando eu correr Olha ali, ó, curry Beleza, deixa quieto, que piada horrível, velho Melhor eu continuar batendo aqui Porque de piada o pai não tá legal não Ah lá, já tá saindo fumaça Tamo quase quebrando aqui Tá no vermelhinho Quero ver qual fruta vai vir, velho Ó, qual veio? Sério? Sério que a gente já começa assim? Como aquilo? Ai, trollou demais Abriu a segunda Factory E pelo menos eu espero que dessa vez venha algo melhor do que aquilo, né? Porque ninguém merece Ficar aqui batendo igual um louco nesse curry Pra na hora vir uma aquilo é sacanagem Mas a esperança é a última que morre Eu sei que dessa vez vai vir uma Buda Ai, Hidro, mas por que você não pede uma Leopard? E aí a gente tem que ir com calma, né? A gente pede primeiro a Buda Depois a gente negocia a Leopard Vamos ver agora se eu tava certo e se vai vir a Buda mesmo Já tá esfumaçando o bagulho aqui Já tá pegando fogo Até me engasguei com a fumaça aqui E vamos lá E veio a Tremor Frutinha do terremoto Da hora, legal, gostei Mais uma invasão na Factory E simbora, moleque Uma hora vem fruta boa Depois desse vídeo eu acho que essa Factory vai pegar trauma de mim De tanto que eu entro aqui pra ficar soltando porrada nela Tá pegando fogo, bicho Ha, moleque Melhor parte é quando começa a ir fumacinha Que é agora que eu tô vendo minha fruta E aí, cadê, cadê, cadê? Olha, uma do terremoto Legal Se eu não me engano eu já peguei uma dessa Ah, mas tudo bem, né? Não vou reclamar Mais uma Factory pra conta do pai Só bora Fumacinha saindo E a minha frutinha também tá vindo Qual vai ser? Qual vai ser, hein? E veio uma Sandy Nossa Legal Oh, meu Deus A Factory está sendo invadida Vamos lá, moleque Agora veio uma fruta decente Pelo amor de Deus Essa fumaça aí Pelo cheiro aqui que eu tô sentindo Acho que é de fruta boa, hein? E veio Ah, velho Outra Sandy Sacanagem Dessa vez eu vou tentar invadir ela aqui Antes dela abrir Vamos lá Ih, ah, velho Deu um teleporte errado Já vai abrir Calma Acho que a gente já tem tempo Até meu teleporte voltar Certeza que já abriu Aff Tudo bem, né? Vamos meter soco aqui Que não vem a Sandy dessa vez Pelo amor de Deus Tudo menos isso Ih Ah, veio uma Ice, ó Legal Não é uma Sandy já Ih, rapaz Quase que eu perco essa Vamos correr Porque eu nem vi Que tinha começado a Factory Ah, isso Agora é só cair de soco aqui Agora veio uma frutinha boa Agora vem Agora vem Ih, frutinha da chama A manga Parece uma manga pegando fogo, né? Eu acho que eu já falei isso É, é legal Mas eu acho que eu já tenho até o limite, né? E da Ali Factory Vamos ver se dessa vez a gente pega uma melhor que a Flame Vai E... Uou Que isso Peguei uma Gravity Nossa, velho Eu peguei uma Gravity Na Factory Que da hora Factoryzinha rendeu uma Gravity pra gente Já tô vendo vantagem Ah, moleque Let's go A fábrica me aguarda E vamos de porradão nervoso, moleque Já bati tanto nessa fábrica aqui Que eu já não tô mais nem sentindo minha mão Tô indo até de hacke agora pra eu me machucar menos Mas não tem essa não Aqui o pai é forte Quem tá sofrendo é a Factory Eu estou suave E bora que eu quero saber qual vai ser meu presentinho Ih, ó Uma gomo Bonitinha, mano Legal, legal, legal Gostei Factory nossa de cada uma hora e meia começou de novo E partiu, velho Aquele mesmo pique Aqui não tem canseira, não O maior inimigo da Factory Isso mesmo, isso que eu sou Não posso ver uma que já quero destruir E agora é hora da verdade Vamos ver e... Ah, do giro, velho Sacanagem Mas tá, tá suave, vai É, Factory Parece que somos eu e você de novo Você não vai me escapar, não Eu já até perdi as contas Eu acho que essa daqui é a nossa décima primeira Factory Ou seja, depois dessa daqui ainda faltam mais cinco Factories Cara, eu tô ficando cansado, viu Tô ficando até sem voz Mas só bora que a missão é 24 horas de Factory Então eu vou fazer 24 horas de Factory 16 Factories Eu só espero não perder completamente a voz até o fim do vídeo Com ou sem voz, agora vem minha frutinha E agora é a Flemme de novo Mas de boa, de boa 30 segundinhos pra mais uma Factory E eu ainda tô meio sem voz aqui Mas não é problema Porque a gente tá chegando perto Tá quase lá De fazer nossas 24 horas de Factory Vamos nessa Porque a Factory não vai se fazer sozinha E tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe É, depois o cara não sabe porque fica sem voz, né? É agora que vai vir outra fruta mítica Pode vir pro pai Pode vir Sim, a mítica fruta dos quilos Que legal Que legal Vou jogar aqui, quero nem saber E tá quase acabando Vamos pra Factory, moleque E essa Factory tá acontecendo de dia, velho Que estranho, a maioria das outras foi à noite Igual no outro vídeo Agora é só meter porrada na Factory Que eu tô animado porque já tá chegando no fim, cara 24 horas de Factory Não é pra qualquer um, não, mano Então vamos nessa que eu quero ver logo que fruta vai vir Tá faltando pouco, tá faltando pouco Vem pra mim, vai Ih, qual que vai vir? Mano, veio uma espinha Sacanagem E lá vem ela A Factory Agora todas as Factory estão sendo de dia Tá bom, né? Uhul Mais uma de dia De dia é sinal de sorte, hein? Se bem que a última veio spin Mas tudo bem Vamos lá Descer porrada na Factory Que o que eu mais gosto hoje É de bater em fábrica Bater em fábrica é uma delícia, né? Quem nunca bateu em uma fábrica, né? Tá quase indo de base Vamos ver o que vai vir Vai Ah, mola, velho Aí não, né? Penúltima Factory Tô chegando, hein? Tô chegando Nossa, velho Eu já tô cansado Não aguento mais fazer Factory Mas tudo bem Tem problema não Já tá acabando E não é possível que eu não for pegar Pelo menos, sei lá Uma leoparde antes disso daqui acabar, velho Eu mereço uma leoparde, vai Pelo menos isso Mas se não for uma leoparde Eu aceito até uma dragon Ou uma venda É... Venom, dragon, leoparde Eu tô aceitando Vai O importante é que essas 24 horas aqui Batendo nessa fábrica não seja à toa Já tamo nos últimos socos É agora que a gente vai ver Se a gente vai ter o que merece Ou se esse jogo tá trolando a gente Vamos lá aí Ah, velho Sério isso? Peguei uma smoke, mano A fruta da fumaça, velho Não aguento mais essa fruta Agora é a última Tô chegando, hein? É... Que que é isso, hein? Tantantã 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 Última factory Essa daqui tem que vir alguma coisa boa, hein? Tô sentindo que nessa daqui vai vir algo decente Não, mas eu não quero simplesmente decente Eu quero algo realmente bom Já falei e repito Leoparde, dragon ou venos Se não for nenhuma dessas, eu nem quero Mentira, quero sim Pode vir uma frutinha boa que eu tô aceitando Últimos tapinhas E o que veio pra mim? O que veio pra mim? Fruta do giro Tá ok Eu passei 24 horas fazendo factory Tô cansado Peguei um monte de fruta Pra no final me vir uma spin Olha, sinceramente Eu vou embora Eu vou embora